Olá pessoal e bem-vindos de volta aqui ao meu canal, quem tá falando é a Mari e hoje eu tô aqui para mais um Estudivlog e esse é o terceiro Estudivlog aqui do canal, se vocês não assistiram os outros eu vou deixar o link aqui na tela e para esse Estudivlog eu tô usando meu cadarro inteligente médio, como vocês podem ver eu mudei o elástico dele, eu tinha comentado em algum outro vídeo que me incomodava muito o fato do elástico ficar pressionando as folhas, então eu cortei a parte que segura lá na contracapa do caderno e eu peguei um outro elástico e costurei os dois juntos para ficar lisinho assim na contracapa e não ficar amassando as minhas folhas, super recomendo fazer isso. Hoje eu vou estudar um pouco sobre resistência ao rolamento dos pneus, é mais um conteúdo para o meu estágio que eu tenho que estudar e eu já tinha começado ele antes, como vocês podem ver aqui, eu vou dar continuidade aqui partindo do primeiro capítulo. Eu ainda não terminei o primeiro capítulo e hoje eu vou usar o iPad para estudar, esse é um iPad que na verdade eu ganhei ou peguei emprestado da minha mãe, esse é o iPad 2, ele é muito, muito antigo, acho que ele tem uns oito anos talvez, ou então menos, eu não tenho certeza, mas ele funciona perfeitamente para ler e também para desenhar, então eu gosto de usar ele para essas coisas. Eu simplesmente peguei o artigo que eu tenho que ler, coloquei aqui no meu iPad e posicionei ele. Eu gosto de usar o iPad não só porque ele ocupa menos espaço na mesa, mas também a posição dele para ler é muito melhor e eu também tenho a possibilidade de pegar as imagens que estão nele e transferir direto para o meu caderno, só passando por cima, é só eu aumentar a luminosidade e desenhar por cima da folha que dá para enxergar. Além disso, uma coisa que eu também vou usar vai ser o gabarito de círculos, porque eu estou estudando sobre pneu, então tem vários diagramas de pneu que eu preciso fazer e o gabarito de círculo vai ser muito, muito útil. Para essa sessão de estudos, como a, ou normalmente, eu vou usar a minha lapiseira 05 com grafite 2B, a minha caneta da Muji 05 em gel, essa é a diferença, eu não estou usando a minha Pentel Energel, porque para essa folha que tem as linhas muito escuras, eu acho que a da Muji é um pouquinho mais claro, então fica melhor. Também estou usando a minha réguinha da Muji e o meu marcador de texto da Faber-Castell na cor roxo, porque é a cor da matéria. Além disso, eu também estou usando aqui o aplicativo que é Forest, que eu gosto muito, que é um aplicativo que você pode colocar o tempo que você quer estudar, então eu coloquei aí 120 minutos, que são 2 horas, e nesse período vai crescendo uma árvore no seu celular. É um aplicativo super bonitinho, ele te motiva a não ficar mexendo no celular, porque se você mexer nele, a árvore morre. Então eu acho isso bem legal, é um aplicativo que eu uso constantemente. Além disso, você também cria uma floresta, então toda vez que você planta uma árvore lá, ele vai criando a sua florestinha, e aí durante a semana ou durante o mês, você pode ver como está ficando a sua floresta. Enfim, voltando aqui para o resumo, dessa vez vocês vão poder ver de fato como eu estou estudando para o meu estágio, e também vão ver como eu faço os meus resumos. Como eu tinha falado anteriormente, eu ainda não tinha acabado o capítulo 1, e na verdade eu tinha acabado o capítulo 1 sim, essa já era parte do capítulo 2, e eu estava no subtópico 2.4, que era sobre ganho em consumo de gasolina ao trocar pneus do tipo preto para os pneus chamados verdes. Então, o conteúdo que eu estou vendo agora é sobre resistência ao rolamento. Então, quanto um pneu resiste a se movimentar, a rolar. Essa resistência que o pneu tem, ela faz com que você consuma gasolina, porque você precisa colocar energia para você conseguir mover os pneus. Então você acaba gastando energia. Ao trocar os pneus pretos, que são os pneus normais, por pneus verdes, que têm uma resistência ao rolamento menor, você tem um ganho muito grande em consumo. Ou seja, você vai conseguir economizar muito mais gasolina. Enfim, era o tópico que eu estava vendo no momento. E agora eu vou explicar um pouco como eu gosto de estudar esses tópicos mais especializados sobre o meu estágio. Primeiro que eu gosto de ler no meu iPad, o conteúdo, né? Eu vou escolher um subtópico, por exemplo, 1.4. E aí eu vou ler esse subtópico devagar, eu vou tentar entender as coisas. E aí eu vou montar no meu papel do caderno inteligente, no caso que eu estou usando, no meu resumo, eu vou tentar montar um sumário daquele tópico. Então eu vou colocar as fórmulas mais importantes e as coisas que eu preciso de fato lembrar. Por que eu faço isso? Eu estou com muito tempo agora, durante a quarentena, para estudar com calma. Então eu estou vendo todo o conteúdo com toda a calma do mundo, tentando de fato entender, separando as perguntas que eu tenho, as dúvidas que eu tenho. E aí, além disso, eu tenho a possibilidade de fazer um resumo bem completo, bem estruturado, porque aí quando eu for retomar esse estudo no futuro, eu vou ter um resumo de fácil acesso e também um resumo muito completo, muito fácil de ler. Toda vez que eu quero estudar uma coisa com profundidade, né, assim, saber bastante sobre o tópico que eu estou estudando, eu faço um mega resumo, eu leio tudo que eu tenho que ler e eu faço um resumo super completo. Aí não fica tanto um resumo, né, é mais um, eu não sei como explicar, um sumáriozinho com todas as informações que eu preciso ter. Todo o conteúdo que eu estou estudando no momento, ele é sobre o meu estágio e os arquivos, eles me foram dados pelo meu responsável de estágio, então eles são arquivos importantes e são muito bem explicados, eu gosto muito deles. E o que eu estou estudando no momento tem 120 páginas, então é um artigo bem longo sobre esse tema específico, que é resistência ao rolamento. Só que uma coisa que eu notei é que, como eu já estudei um tópico sobre aderência antes, que já tinha 100 páginas, então era um outro documento que me enviaram, tem muitas coisas que eu já tinha aprendido com aquele documento e que esse documento aqui sobre resistência ao rolamento também fala. Então eu gostei muito da sequência que eu escolhi estudar, porque eu comecei com aderência, aí eu estou estudando agora resistência ao rolamento, e aí por fim eu vou estudar sobre conforto dos pneus. Então como o tipo de pneu, o material que você escolhe para o pneu, influencia na hora de você andar no carro, no seu conforto ao andar pelas ruas, esse tipo de coisa. E essa sequência é muito boa porque o primeiro documento, que era sobre aderência, era muito completo, muito teórico, e agora esse segundo documento, que é sobre resistência ao rolamento, ele também é bem teórico, mas a teoria ela se repete. Então eu já vi grande parte da teoria que eu estou vendo agora no documento anterior. E também tem umas partes que são mais fáceis de ler, eu não preciso anotar no meu caderno, porque são informações que são interessantes, mas não são tão importantes assim. Então é legal de saber, mas não é super, super importante. E aí eu também não estou colocando no meu resumo, porque senão vai ficar muito, muito comprido. Mas de qualquer maneira, tem alguns tópicos que são repetidos do documento anterior, mas eu ainda assim vou anotar no meu resumo, porque são resumos diferentes, sabe? Na hora que eu pegar esse resumo eu vou querer ter todas as informações, mesmo que elas estejam repetidas no resumo anterior, que era de aderência. Só que eu estou deixando mais sucinto, eu não estou explicando com tanto detalhe quanto eu estava explicando anteriormente no outro. E até o momento eu escrevi cerca de umas seis páginas, seis ou sete páginas, lembrando que esse é o caderno inteligente médio, então as páginas são um pouquinho menores do que o A4, né, do que o caderno normal. E desculpa a luminosidade, estava nublado aquele dia que eu estava estudando, então estava ficando claro, escuro, claro, escuro, enfim. Voltando aqui, então esse caderno é um pouquinho menor do que a página normal, por isso também que eu estou ocupando mais espaço para escrever as coisas. E nesse dia eu tinha pensado em acabar todo o segundo capítulo, mas o segundo capítulo é bem longo, tem bastante informação, e eu acabei tendo que parar para almoçar, e meio que deixei de lado depois do almoço, eu esqueci. E recentemente eu tenho estudado mais francês, porque apesar de eu ser fluente na questão de compreensão e também de escuta e leitura, eu não sou tão fluente na questão de responder as pessoas rapidamente e também de escrever. Então eu estou relembrando um pouco as conjugações, esse tipo de coisa, e talvez eu faça alguns vídeos de estudo e vlog sobre francês, e talvez até um grupo de vídeos separados para tentar ensinar para vocês um pouquinho de francês também, enquanto eu relembro. Ah, uma coisa que eu queria comentar, que está passando no vídeo, que eu estou fazendo agora no meu resumo, é que eu estou usando um papel branco para fazer o desenho. Isso porque as linhas aqui são muito escuras, então eu prefiro pegar um papel branco, fazer o desenho e colar. E eu tenho feito isso nos meus resumos com esse refil quadriculado. Enfim, gente, por hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu não terminei esse capítulo, e o fim do vídeo foi meio repentino, mas é porque eu realmente esqueci de continuar depois do almoço. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, e também se inscrever aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho